A mulher da vítima conta que os dois resolveram fazer um churrasco no domingo. A carne ainda nem estava assada, quando ela percebeu que o marido tinha se engasgado. Na mesa ele tinha colocado um pedaço de carne, que eu presumo que foi da carne que ele peliscou um pedaço. Então eu estava cortando e eu ia dar um pedaço para ele e chamei ele. Aí eu vi que ele estava, aí foi na hora que ele pediu a cerveja para mim, só que ele não conseguiu beber. Matheus Ferreira Dias tinha 29 anos. A mulher dele diz que ainda tentou fazer os primeiros socorros e pediu ajuda para pessoas que estavam passando na rua. Comecei a gritar ajuda, ajuda, ele está morrendo e eu senti que ele ia cair de minha mão. Aí eu o segurei para pôr no chão, para ele não bater a cabeça, não se machucar e comecei a fazer massagem cardíaca. Matheus foi levado no carro de um vizinho para o cais do Novo Horizonte. Chegou a ser entubado, mas morreu depois de sofrer três paradas respiratórias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, todos os anos cerca de 3 mil pessoas morrem vítimas de engasgo no Brasil. São acidentes que acontecem com muita frequência, mas que costumam ser mais graves em idosos e crianças. Não sabem manejar adequadamente os alimentos. Muitas vezes não tem dentição para triturar os alimentos de forma adequada. Isso também vai acontecer nos idosos e também com o envelhecimento, a parte neurológica, ela também vai ficando um pouco mais debilitada e aumenta o risco de engasgos nessa faixa etária. Apesar disso, qualquer pessoa pode se engasgar. A atriz e humorista Heloísa Pericê revelou recentemente que quase morreu depois de se engasgar com comida. Hoje, com a correria do dia a dia, a gente percebe que muitas pessoas não se atentam por cortar os alimentos de forma adequada, mastigar com calma, engolir os alimentos de forma devagar. Então as pessoas muitas vezes querem comer enquanto realizam outras atividades e isso aumenta a chance de engasgos. Entre crianças de até 4 anos, asfixia por engasgamento é a principal causa de morte. Por isso, a médica explica que é importante que todos tenham noção de primeiros socorros, porque o acidente pode se tornar fatal em poucos minutos. Naquelas crianças que são pequenas e que você consegue segurar com as mãos, a criança vai ficar de bruxos, você segura com a outra mão a cabeça e dá cinco tapas firmes e fortes nas costas das crianças até ela expelir aquele objeto. Já naquela criança que é mais pesada, que já fica de pé, na criança que é pequena você tem que se ajoelhar, nos adultos você pode fazer a manobra em pé e o lugar certo para se colocar a mão é na distância média entre o fim desse ossinho e o umbigo. Você mede essa distância, uma mão no punho, a outra esticada, uma manobra firme, forte para tirar o ar do pulmão e expelir aquele objeto que está na via aérea. No caso de Mateus, a mulher dele diz que tentou fazer tudo o que era possível. Ele era pai de uma menina de 4 anos. Ele era filho, ele era pai, ele era esposo, ele era amigo, ele era um homem extraordinário.